Ah, calma não precisa brigar, se organizar todo mundo trepa Ah, calma não precisa brigar, se organizar todo mundo trepa E aí DJ Michel Tron, é o menino do tapa do vento né caralho Solta o Mandela, porra E aí DJ Juli MPC, assinatura dele, porra, porra, porra Deixa a porrada comer, a porrada comer, a porrada comer, a porrada comer, a porrada comer A porrada comer, a porrada comer, a porrada comer, a porrada comer Ah, calma não precisa brigar, se organizar todo mundo trepa De treta em treta, comendo por seta De treta em treta, estou a um por seta De treta em treta, comendo por seta De treta em treta, estou a um por seta Calma não precisa brigar, se organizar todo mundo trepa Calma não precisa brigar, se organizar todo mundo trepa E aí DJ Michel Tron, é o menino do tapa do vento né caralho Solta o Mandela, porra E aí DJ Juli MPC, assinatura dele, porra, porra, porra Deixa a porrada comer, 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 a porrada comer Ah, calma não precisa brigar, se organizar todo mundo trepa De treta em treta, comendo por seta De treta em treta, estou a um por seta De treta em treta, comendo por seta De treta em treta, estou a um por seta Ah, calma não precisa brigar, se organizar todo mundo treta